Olá, o Momento do Economista recebe hoje José Cláudio Securato, presidente da Sampo Escola de Negócios. Eu chamei ele aqui pra gente conversar um pouquinho sobre eleição, sobre a economia daqui pra frente, sobre o que os candidatos pensam e o que pode vir aí pro Brasil em 2019 com o novo presidente. Securato, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Então, você já se encontrou, já conversou com todos os responsáveis pelos planos econômicos dos principais candidatos. E qual foi a sua conclusão? Eles têm alguma coisa em comum ou têm opiniões muito dispares pra economia? De um modo geral, o que você achou? Acho que o primeiro grande ponto que eu vi conversando com todos os representantes dos planos econômicos, da reformação econômica de cada um dos candidatos é que, a par da discussão política e partidária sobre esquerda, centro e direita, o posicionamento econômico não segue muito essa lógica. Eu vi muito mais uma polarização entre o núcleo reformista e um núcleo não reformista do que discussões, de fato, mais profundas com relação a princípios partidários. O que eu estou chamando de reformista seriam aqueles candidatos que apresentam propostas pra fazer reforma da previdência, reforma tributária, uma reforma de Estado pra que se ganhe produtividade, que se economize, tenha ganhos fiscais importantes e, eventualmente, reforma política dentro dessa linha. Outro lado seria os não reformistas, que além de não fazer reformas ou fazer reformas de forma muito tímida, não mostraram compromissos em assumir um ajuste fiscal mais forte e, por outro lado, também em retroceder em reformas feitas, principalmente quando o tema é teto dos gastos e reforma trabalhista. Mas todos eles têm a noção do buraco que nós estamos? Eu acho que eles têm a noção do buraco, sim, e as duas teses elas variam entre eu vou fazer as reformas porque eu vou gerar um ambiente de negócios melhor pro Brasil, aumentar o volume de confiança e, com isso, além das pessoas físicas, as empresas voltarem a colocar cada vez mais capital na economia, eu também vou fazer com que o capital externo entre num período de estabilidade e de confiança maior. Por outro lado, os não reformistas pensam em enxugar o Estado, esmagar a economia, fazer um Estado menor, um Estado que assuma uma meta de superávit primário, por exemplo, eu vou acabar apertando muito a população mais pobre, então eu, Estado, vou assumir o papel de desenvolvimento do país usando o dinheiro do próprio país. E aí a pergunta é, de onde vem esse dinheiro? E esse dinheiro, dentro do que eu identifiquei, os candidatos mostram como alternativas usar dinheiro do FGTS, dinheiro que está parado, e principalmente usar dinheiro de reservas internacionais, o que são dois contrapontos, são dois pontos bastante contraditórios dentro das duas estratégias. Pois é, quanto que a gente tem hoje de reserva internacional? Hoje a gente tem 382 bilhões de dólares. Pois é, isso resolve o nosso problema? Não, não resolve. E a gente pode usar? Não pode também? Pegar e tirar e esvaziar? Tecnicamente é possível utilizar. O problema de utilizar a reserva internacional é que a gente sempre tem que lembrar que estrangeiros, investidores estrangeiros ou todos aqueles que querem levar dinheiro para fora, a gente precisa ter uma contrapartida, uma reserva em dólar, para toda vez que alguém quer pegar real, transformar em dólar e mandar esse dinheiro para fora, esse dinheiro tem que sair do balanço de pagamentos brasileiro e se no fluxo não tiver recurso, a gente usa a reserva. Isso significa que se a gente começa a reduzir o volume de reservas, a gente inibe que investidores estrangeiros venham para cá, porque sempre fica um risco da impossibilidade de voltar o recurso. Tanto lucros remetidos ou simplesmente liquidação de posições que tivessem que ser retomadas para fora do país. Quando a gente pensa em volume de dinheiro, de fato 382 bilhões é muito dinheiro. Então o primeiro pensamento é, eu vou pegar uma parte dessa reserva, como por exemplo, eu já ouvi do candidato do PT, do economista do Postman, de falar, olha, eu vou usar 10% da reserva internacional, por exemplo. 10% das reservas internacionais, a gente está falando em torno de 40 bilhões de dólares. Liquidar 40 bilhões de dólares na economia geraria, arredondando alguma coisa em torno de 150 bilhões de reais. Sem pensar em valores cambiais na flutuação ou na queda que daria uma oferta tão grande de dólares, obviamente. Mas se a gente pensar em 150 bilhões de dólares para ser colocado em investimento, na injeção de capital na economia, isso é muito pouco. Para a gente ter 20% de investimento sobre PIB, a gente está falando aí de 1 trilhão e 300 bilhões de reais de investimento por ano. Queimar 10% da reserva, que seriam 150 bi, é importante, é relevante, mas não é isso que vai mudar a conta. Até porque no ano que vem eu preciso de mais dinheiro. É, não é sustentável, não é? Não é sustentável. Tem que buscar outras fontes que sejam mais constantes, né? Perfeito. E de fato, por outro lado, a gente tem um volume de liquidez brutal ao redor do mundo. Acho que é legal lembrar que a gente tem 65% do capital investido em renda fixa hoje no mundo, está investido a taxas de juros reais negativas. Ou seja, está investido a taxas menores do que as inflações respectivas dos seus países. Então tem oportunidade. Então é um dinheiro que a gente poderia atrair para cá uma vez que a gente mostre segurança para os investimentos. Se você não mostrar segurança, o cara vai preferir estar lá na taxa negativa lá fora do que uma taxa melhor aqui com risco, se o risco for alto, né? Perfeito. E somando a isso, a gente tem um ambiente externo, que é um ambiente externo de deterioração. Essa deterioração é complicada, porque a gente está vendo movimentos de alta de taxa de juros. O principal problema em países como o Brasil é a taxa de juros norte-americana, que atrai capital, porque é o país de maior confiança, sem sombra de dúvida, para uma taxa de juros cada vez mais atraente. Então a gente está sempre competindo com um título público norte-americano quando alguém quer colocar o dinheiro em qualquer ação aqui dentro do país. Agora, Securato, uma urgência que o país tem aí para poder colocar em prática e seguir, obedecer a regra do teto de gastos, é fazer a reforma da Previdência. De um modo geral, os candidatos concordam que a reforma tem que sair, ele só diverge aí no aperto? Como é que você viu nessas conversas? De fato, existe um consenso em fazer a reforma da Previdência. De todos eles? De todos eles. Até os de esquerda? Até os de esquerda, inclusive os de direita, todos têm o consenso de fazer as reformas. O que eu vi nas discussões é o grau de quanto fazer a reforma. Então, o que dá para a gente entender se é só um discurso ou se de fato eles vão fazer. De fato, se a gente para para pensar friamente, a reforma da Previdência acabou tomando um âmbito bastante numérico. Ou seja, a gente está muito preocupado com o número. Nós estamos fazendo uma conta de chegada e a reforma da Previdência, ela deveria ter sido usada como um instrumento de benefício para as pessoas. O problema é que a gente demorou tanto tempo para pensar na reforma da Previdência, que hoje nossa única alternativa de fato é entortar a Previdência de uma forma que a gente consiga alcançar alguns números positivos. Eu acho que isso torna a reforma muito difícil de agradar a todos, porque nós vamos ter que deixar alguns setores de alguma forma não atendidos ou subatendidos, ou simplesmente perdendo privilégios. Então, o quanto cada um está disposto, por exemplo, a mexer em Previdência Pública, a mexer de funcionalismo público, o quanto cada uma está disposto a mexer no modelo de utilização, no modelo econômico mesmo da Previdência, isso muda de candidato para candidato. Alguma reforma a gente vai ter, a reforma não tem um impacto fiscal à vista para o Brasil, ou seja, não vai resolver o problema de 2019, nem um problema de 2020, mas é um dos elementos mais importantes para se mostrar o nível de comprometimento com o país para os próximos anos. E é importante lembrar que no nosso sistema eleitoral, a gente tem o quatro anos, mais quatro anos com capacidade de reeleição, no fundo o presidente acaba ficando oito anos, quase que uma lombada no meio do mandato. É um mandato de oito com lombada nos quatro, né? E esse comprometimento da Previdência, ele é importante, se não em oito anos a gente começa a ter, a visualizar, de fato, problemas fiscais. E a reforma tributária? A reforma tributária é um consenso, principalmente no sentido de se fazer a simplificação tributária. Não faz sentido a gente ter o volume de tributos e o volume de obrigações acessórias para conseguir recolher o tributo. Então existe um certo consenso em fazer a simplificação e uma das propostas mais ouvidas é a implementação de um IVA, ou seja, um imposto sobre valor agregado, eliminando alguns impostos que incidem em cadeia ou de forma conjunta, inclusive sobre a mesma base de cálculo. Esse processo, dado que existe um consenso, eu acho que a gente deve ter sucesso em uma eventual aprovação. Depois da simplificação, vem uma questão de rebalanceamento. Então ninguém fala em mexer na carga, ou seja, ninguém fala em aumentar a carga tributária e também ninguém fala em diminuir a carga tributária. Então a gente nem dá para diminuir nesse momento. Não tem condições. O que se fala é em rebalancear. Então as principais medidas que a gente ouve, e é legal porque você ouve isso de partidos bastante diferentes, é aumentar, por exemplo, o imposto de renda para valores mais altos, para ganhos, fortunas também, e gradativamente diminuir para a renda mais baixa. E aí a discussão é o número, se eu vou zerar o imposto de renda para qual nível de salário, para qual nível de ganho. Outro ponto importante é, sem dúvida, a colocação da tributação sobre dividendos, que é o que existe na maior parte dos países, é verdade, que não existe no Brasil, e que pararia de ser protegido, passando até a tributação, permitindo que a gente afrouxasse a tributação nas camadas mais baixas. Mas essa proposta você viu também na direita, na esquerda? Sem dúvida. A gente vê isso, por exemplo, da base econômica do candidato Geraldo Alckmin, por exemplo. Agora, se é consenso a reforma da Previdência, se é consenso a reforma tributária, o que você chama de não reformista, os candidatos não reformistas? O principal não reformista é aquele que não vai ter compromisso com o superávit primário. Ou seja, a gente tem um déficit primário acima de 2% do PIB, e o ideal seria a gente ter um superávit primário acima de 2% do PIB. Então a gente tem um gap de 4% do PIB em termos de gasto público. Mas seria o candidato que faria essas reformas mais devagar, ou faria de forma mais leve? Eles não teriam compromisso de ter um Estado menos gastador. Ou seja, eles continuariam tendo déficit primário, e, consequentemente, isso aumentaria o déficit nominal. Ou seja, eu tenho um déficit primário. Eu tenho a despesa de juros. Ou seja, eu vou precisar emitir mais títulos públicos. Ou seja, eu preciso refinanciar minha dívida para poder terminar meu ano sem nenhum tipo de inadimplência por parte do governo. Então a gente, na visão do que eu estou chamando de não reformista, eles manteriam uma base de uma equação fiscal negativa em termos primários, acumulariam resultados ainda mais negativos, dado o serviço da dívida que precisa ser pago. Ou seja, a nossa dívida bruta e líquida aumentaria, nosso serviço de dívida provavelmente aumentaria, e o nosso déficit fiscal primário continuaria em torno de 2% do PIB. Então isso não é sustentável no longo prazo, porque a gente não vai ter dinheiro para manter isso durante muito tempo. A conclusão para manter isso é, de fato, pegar dinheiro de outro lugar, como, por exemplo, de reservas, como eu falei, que é finita. Então você tem, na minha opinião, um caminho que não é sustentável. Ele não é um caminho sustentável. Ele pode ser um caminho para fazer crescimento, para explodir consumo de curto prazo. Um caminho de um ano, dois anos, três anos. Ou seja, pode servir para te caminhar num primeiro mandato e até te garantir uma reeleição. Mas ele não é um caminho positivo para o Brasil no horizonte mais longo. Agora, para a gente encerrar, qual que é o efeito na economia real de se esse ajuste fiscal não for feito, se a gente não passar a ter um superávit primário, ou seja, sobrar dinheiro para pagar o juro da dívida. A gente já vai demorar, já vai demorar ainda alguns anos. Mas se isso for postergado ainda mais, o que isso vira de prejuízo para o cidadão na prática? Na prática, é menos geração de emprego. É menos renda. Ou seja, a gente tem, segundo o IBGE, 13 milhões de pessoas desempregadas. Para a gente conseguir empregar as 13 milhões de pessoas, ou pelo menos voltar a ter 4 milhões de empregados, que é o que a gente tinha pré-crise, empregando 9 milhões de pessoas, a gente precisa fazer um crescimento econômico forte. A gente precisa ter obras públicas, a gente precisa ter mais prestadores de serviços, mais varejistas. Ou seja, as empresas precisam ter confiança para crescer. E isso só vai acontecer em um ambiente em que as pessoas acreditem no Brasil. Então, um Brasil caminhando negativamente, um Brasil que caminha por uma insolvência, que é o que está acontecendo com o Brasil, o país caminha por uma insolvência. Se a gente caminhar para a insolvência, o empresário não quer abrir uma fábrica nova. O varejista não quer abrir mais 10, 20, 100 lojas. E o capital externo não quer financiar nenhum tipo de infraestrutura. Então, se a gente não tem esse processo de equalização fiscal, que traga confiança, confiança é o estímulo econômico mais barato para uma economia. A confiança faz com que todos os agentes econômicos coloquem dinheiro na economia. Colocar dinheiro na economia é até o pequeno empresário, que tem um pequeno comércio, contratar uma pessoa a mais. É importante a gente lembrar que o movimento de contratação de pessoas dentro de uma economia como a brasileira, ela é feita pelo pequeno e micro empresário, que também precisa ganhar confiança para voltar a contratar. Aquele que tem três funcionários, precisa contratar o quarto funcionário. Esse é o grande gerador. 65% dos empregos são gerados por eles. Então, em termos finais, a discussão em âmbito econômico para a presidência da República, tirando qualquer questão partidária ou até conceitual com relação ao formato Estado, pensando em economia, é a gente precisa ter uma economia que, na minha opinião, resolva a questão fiscal, gere um processo de confiança bastante forte, independente de quem seja o candidato, para que a gente consiga fazer os agentes econômicos internos e externos acreditar na economia brasileira, colocando dinheiro. Em termos reais, a gente gera emprego, gerando emprego, a gente gera renda e gera melhor condição de vida para as pessoas, que é o que a gente quer no final da conta. Vamos torcer para dar certo, então. Com certeza. Obrigada, Víciana. Obrigado pelo convite.